Eita povo critiqueiro E eu vou ao encontro deles pra levar a salvação Mas eu gosto deste povo, eles também são meus irmãos E eu vou ao encontro deles pra levar a salvação Eita povo critiqueiro, eu que não gosto de rezar Se eu não rezo eles criticam, se eu rezar vão criticar Eita povo critiqueiro, eu que não gosto de rezar Se eu não rezo eles criticam, se eu rezar vão criticar Eu também já fui assim, Jesus me libertou Ele disse que o doente é quem precisa de doutor Eita povo critiqueiro, eu que não gosta de rezar Se eu não rezo eles criticam, se eu rezar vão criticar Eita povo critiqueiro, eu que não gosta de rezar Se eu não rezo eles criticam, se eu rezar vão criticar Eita povo critiqueiro, eu que não gosta de rezar Se eu não rezo eles criticam, se eu rezar vão criticar Eita povo critiqueiro, eu que não gosta de rezar Se eu não rezo eles criticam, se eu rezar vão criticar Eita povo critiqueiro, eu que não rezo eles criticam, se eu rezar vão criticar Eita povo critiqueiro, eu que não rezo eles criticam, se eu rezar vão criticar Eita povo critiqueiro, eu que não rezo eles criticam, se eu rezar vão criticar Eita povo critiqueiro, eu que não rezo eles criticam, se eu rezar vão criticar Eita povo fitiqueiro que não gosta de rezar Se eu não rezo eles criticam, se eu rezar vão criticar Eita povo fitiqueiro que não gosta de rezar Se eu não rezo eles criticam, se eu rezar vão criticar